Bom dia, professora, meu nome é Luana. Muita gente diz que não se deve dividir o feminismo em vertentes e que a luta deve ser só por uma causa. Na teoria parece bonito, mas na prática sabemos que não funciona assim. Por que foi necessário voltar os olhos para um movimento específico para as mulheres negras? Então, Luana, sobre a questão dessas falas que há, que não se deve dividir o movimento, a gente escuta muito ainda, a gente tem quase 40 anos de luta, no sentido como um movimento organizado de mulheres negras, mas a gente ainda escuta isso. A própria trajetória da luta das mulheres foi mostrando que um só modelo, um só formato, uma só vertente de feminismo não dava conta da diversidade das mulheres. Porque nós não somos mulher no plural, nós somos mulheres. Então, temos orientações sexuais diferenciadas, temos raças diferentes, idade, geração, estamos espalhados em vários lugares do mundo. Então, há uma série de diferenças. E a gente sabe que o movimento, na sua versão tradicional, hegemônica, surge do espaço acadêmico. Então, as mulheres brancas, elas sempre tiveram acesso à escolaridade. Quando as mulheres brancas lutam, um dos primeiros passos da luta é a inserção na universidade. Quando elas começam a lutar para trabalhar, as mulheres negras já trabalhavam desde sempre e trabalham de forma explorada. Então, as mulheres negras sempre estiveram nas fronteiras. A gente nunca esteve na frente no sentido de acesso. Então, quando... Assim acontece também com o movimento de mulheres lésbicas, com o movimento de mulheres indígenas, camponesas, porque não se encontra naquela pauta geral. E tem pautas que unificam a gente. A violência contra as mulheres é uma pauta geral do movimento. A questão da descriminalização do aborto, ilegalização do aborto. É uma pauta também que é agenda dos movimentos feministas como um todo. Mas para as mulheres negras, foi preciso se construir um movimento para que as suas pautas fossem visibilizadas. Eu faço parte do movimento feminista faz tempo e também tenho um ativismo no campo do movimento feminista misto. E várias vezes, várias vezes, eu estive em processo construindo, por exemplo, um 8 de março, em que a gente não se vê, as mulheres negras não se vêem. Se não tiver mulher negra construindo, não vai ter nada. Em 2016, esse ano, a gente teve isso aqui na Paraíba. João Pessoa, a gente fez ato unificado e a gente estava construindo junto e uma equipe ficou de produzir o documento. E quando eu li a carta, não tinha nada de raça, racismo, racial, mulheres negras. Então, por que não tinha eu ou outra companheira negra naquele momento? Então, você precisa estar com suas parceiras de movimento dizendo que nós temos que ser visibilizadas, nossa pauta é importante. Então, voltar os olhos para um movimento específico é dizer que existe uma população no Brasil, 50 milhões de mulheres negras, e que tem pautas específicas que não são consideradas. E, além do mais, nós temos uma história diferente. Nós estamos no Brasil, e aí falando no processo de formação da sociedade brasileira, em situações diferentes. As indígenas já estavam, nós fomos sequestradas de África e trazidas daqui para ser exploradas laboralmente, sexualmente, de todas as formas. E as brancas sempre estiverem em outra situação. Então, essa é a formação, a formação que não tem romantização de muita violência. E isso, logicamente, que vai aparecer nas relações também dos movimentos. Então, todos os tipos de movimento feminista que vão surgir, se contrapondo ao movimento hegemônico feminista, vem também nessa reflexão. As indígenas também puxam essa reflexão. As camponesas também, as mulheres lésbicas também. Então, somos inimigas das feministas brancas? Não, mas temos uma história de conflito também, de afirmação. Tivemos que romper muitos momentos da história, dos encontros nacionais feministas, dos encontros latino-americanos feministas, onde você congrega uma diversidade de mulheres onde não era pautado. Então, na história, a gente tem vários momentos que as mulheres negras se retiraram, não participaram mais, rompendo naquele momento. Por que isso? E aí, há uma dificuldade das mulheres brancas entenderem. Porque, para as mulheres brancas, é muito tranquilo e confortável dizer que somos todas iguais. Para nós, não. Nós sentimos a desigualdade. Nós sentimos a desigualdade no cotidiano. Eu, na minha defesa de dissertação, a professora que veio da UFP era a professora negra. E eu tive que ficar na frente dela, porque ela estava sentada na sala e tinha outra amiga minha branca. Quando os professores chegavam, iam cumprimentar a minha amiga branca. Aí eu ia na frente e dizia, não, é essa aqui. Assim, está entendendo? Então, é como se a gente estivesse historicamente deslocada. Aqui não fosse o nosso lugar. Então, o feminismo negro trabalha muito nessa perspectiva. Nós somos, nós temos um lugar. Nós afirmamos esse lugar. Então, para a gente, tem questões que são muito importantes. Enquanto a história das mulheres brancas foram contadas desde sempre nos livros, a nossa não. A nossa história é a parte da oralidade. A nossa referência é a África, não é a Europa, não é os mundos. Então, nós tivemos séculos de invisibilidade, de negação da nossa história, que não estávamos nos livros. Então, não se lê a história das mulheres negras. Por isso, se afirma um feminismo negro, com essa perspectiva. Então, para a gente, a ancestralidade é importante, identidade é fundamental. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, oralidade, circularidade. A gente tem outros valores civilizatórios que são diferenciados dessa referência, dessa matriz que é a Europa. Então, o feminismo negro, ele traz isso. Nossa matriz é outra. Nossa referência é a África. E não somos iguais. A desigualdade recai muito mais fortemente para a gente, e os números dizem isso.